Chama no ataque! Ohô! Cheguei! Cheguei! Vai! Pisa meu, aqui! Vai! Meu celular tocando, meus atos estão bombando A mulherada já está me chamando Meu celular tocando, meus atos estão bombando A mulherada já está me chamando Pra dançar corrom, pra dançar frisero A noite inteira na fazenda denktando, FIFA vai dançar corrom Pra dançar frisero A noite inteira na fazenda Poeira está subindo parecendo churrasco A mulherada está batendo sapato Poeira está subindo parecendo churrasco A mulherada está batendo sapato Poeira está subindo parecendo churrasco E a mulherada chama na taca, meu menino Vamos lançar, vamos lançar Você não vai passando, o meu tato tá bombando A mulherada já tá me chamando Você não vai passando, o meu tato tá bombando A mulherada já tá me chamando Pra dançar forró, pra dançar com seu A noite inteira na fazenda Ou pra dançar forró, pra dançar com seu A noite inteira na fazenda O farmer tá subindo parecendo churrasco A mulherada tava tendo sapato O farmer tá subindo parecendo churrasco A mulherada tava tendo sapato O farmer tá subindo parecendo churrasco A mulherada tava pensando mais O uero tá subindo, parecendo churrasco E a mulherada, vem mulherada, vem mulherada Chegamos na taca, o marco de vizou Isso é símbolo de luxo, ao vivo Essa é a galera de Sérgio do Paraíso O uero tá subindo, parecendo churrasco A mulherada tava tendo churrasco O uero tá subindo, parecendo churrasco A mulherada tava tendo churrasco O uero tá subindo, parecendo churrasco E a mulherada, chamamos na taca, o marco de vizou E aí